O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. Ué, cadê a carne? Hoje não tem, você esqueceu que é se fazer a santa? Hoje eu como carne, nem que seja carne de gente. Qual o valor da vida, se não há um filho para a continuidade da santa? A mulher que não concebe filho, não precisa de cuidado. Você vai me fazer muito e muito feliz. Qual a razão para me temerem? Porque uso roupa preta? Porque eu creio em mim? Toma um pedaço, está gostoso. Toma! Pegue o dinheiro do chão. Vamos! Eu quero um filho! Eu quero um filho! Que mãe! Def amerario! Biaânia! Obrigado.